Camilo De quem é esse entesão? Ei, mãe Você não sabe mesmo? Não, claro que não, ninguém me avisou nada Engraçado Não sei como é que foi que eu vim chegar aqui Eu dormi Quem foi que morreu? Ai, Camilo São nossos parentes, não são? Todos os nossos parentes estão aqui Fala, Marcos, quem morreu? Foi você, Camilo Eu não morri Felizmente, Camilo, você morreu Para com isso Não é hora de fazer brincadeira Fala De quem é esse velório, fala Camilo, nós estamos brincando, você não lembra de nada do que aconteceu Que conversa é essa? Hein? Por que você não quer falar para mim quem foi que morreu? Camilo Vamos rezar pela alma do Camilo Para que ele encontre a paz junto ao Senhor Camilo É o seu corpo que nós estamos sepultando Você agora é um espírito desencarnado Não, não é possível Ai, Henrique Eu gostava tanto do Camilo Para que tanta violência, meu Deus do céu? Não, não Eu só espero que o Camilo Que desencarnou de forma tão violenta Consiga se desprender da terra o mais rápido possível E encontre a luz no plano espiritual Muitos espíritos demoram a aceitar que morreram Alguns chegam a demorar anos Enquanto isso, ficam vagando entre nós Teimando que estão vivos Tomara que não seja o caso do Camilo Não Isso é uma brincadeira Vocês estão brincando comigo Eu estou aqui Eu estou vivo Estou aqui, você não está vendo? Eu estou aqui Marcos Acabamos de saber que você foi encontrado A drogada já sabe quem é o assassino O que tem a dizer a respeito da morte do seu primo? Teve alguma visão em relação ao assassinato? Queimado Eu não vou responder nenhuma dessas perguntas, por favor Respeitem a minha dor E a dor da minha família Eu estou aqui Você está me vendo, não está me vendo? Hein? Você está me vendo aqui Camilo De uma certa forma, você continua vivo A vida continua Num outro plano Mas na terra, você não está mais O que é isso? Ele está falando sozinho? Não O senhor tem que voltar para a delegacia Um instante Preciso terminar de falar com ele Com quem que ele está falando? Você viu alguém? Eu não Vai ver algum fantasma Deus me livre Eu não quero nem saber Camilo Você precisa aceitar que não está mais entre nós Não Você está louco E está querendo me deixar louco Eu estou vivo Esté 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 Estão me ouvindo? Tio Olavo Pegue Sou eu, Camilo Vocês não estão me vendo? Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Isso não é possível Isso não está acontecendo A vida não termina aqui Entenda O Marcos está falando com o espírito Está sim, seu Francisco Eu posso sentir Profeta Vamos embora Você precisa fazer a passagem Passagem? Que passagem? Passagem para a luz, Camilo Procure espíritos que te ajudem A encontrar o caminho da luz Não Você está morto Não 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 Camilo, volta Camilo O que é isso?